Meu nome é Ana Paula Lino, hoje a gente vai falar de um assunto que está muito em alta, muito na moda, que é urbanjango. Já há uns tempos atrás, falava-se muito urbanjango, floresta em casa, e hoje voltou-se a falar que está muito em alta, porque a gente procura muito qualidade de vida dentro de casa. Nas cidades grandes, a gente tem muita dificuldade com o contato realmente com a natureza. Então, a gente tendo a natureza dentro de casa, a gente vai viver muito melhor, em paz, mas sem estresse, sem ansiedade e bem feliz. Se você gostar do vídeo, compartilhe para as pessoas que você quer que tenha qualidade de vida, assim como a gente através das plantas, que é uma criação de Deus e que a gente ama de paixão. Urbanjango, floresta em casa, como vou montar, que plantas usar? Vou dar todas as dicas para vocês nesse vídeo. E se você montar a sua, manda foto para mim, que eu vou ficar muito feliz. Se você quiser também, poste nos seus stories, me marca arroba ana.paula.lino, que eu vou repostar aqui e mostrar para todos que é possível. As plantas por urbanjango, o que você vai fazer? Você vai escolher plantas com cores diferentes uma da outra, texturas diferentes, tamanhos de folhas diferentes, alturas diferentes. Primeiro, você vai escolher o local da sua casa onde você vai montar a sua urbanjango. A gente não vai espalhar uma planta aqui, outra ali, outra lá. A gente vai concentrar em um lugar só as plantas. As plantas de dentro de casa, a maior característica delas é que dentro de casa, geralmente, a gente não tem um sol pleno. Então, são plantas de pouca claridade ou muita claridade. Pouca claridade, duas horas de sol por dia. Muita claridade, quatro horas de sol por dia. De manhã ou duas horas de manhã e duas horas depois de quatro horas da tarde. Sol pleno, seis a oito horas de sol o dia todo, não é o caso. Geralmente, o urbanjango é pouca ou média claridade. Quando você for adquirir a planta, pergunte para a pessoa se ela é de pouca claridade, muita ou sol pleno, para você adquirir as plantas corretas do seu urbanjango. Geralmente, quando a casa está na face leste, onde pega muito sol da manhã, é o ideal para o urbanjango. Quando pega o sol da tarde, não é legal, porque a gente, no urbanjango, tem que ter um conjunto de plantas. A não ser que você vai plantar num lugar que tenha sol direto, você vai escolher só aquele tipo de planta. Mas, na maioria, é plantas de meia sombra, que a gente fala de muita claridade ou pouca claridade. Você vai escolher todas desse grupo com o mesmo comportamento. Não podemos misturar. Então, se você for escolher plantas de claridade que não exponha ao sol direto, qual que pode ser? Os filodendros todos, costela de adão, jiboia, todas as sansevérias, palmeira chameadora, árvore do viajante. O ficus lirata está muito em alta por urbanjango. As samambaias, que são aí da época da avó, no ano 60, 70, agora, está muito em alta. E, se você não quiser gastar muito com plantas, escolha plantas de folhas largas, de folhas grandes, porque daí você vai compor seu espaço com menos plantas. A ideia é o seguinte, você pode colocar no chão, em vasos. A gente não costuma plantar, porque como é um lugar que não tem muita claridade, talvez você vai ter que levar elas para um lugar que a gente fala quarentena, tratar, irrigar ela toda, depois voltar. O ideal seria que o vaso fosse como um cachepô. Você tira, põe e, dessa forma, funciona melhor. Você, então, pode colocar em vasos no chão, uns vasos maiores, menores. Varia no tamanho de vasos. Você pode variar na cor, tudo colorido. Ou, eu, particularmente, gosto muito do urbanjango, de vasos de barro. Vasos de terra, cotem. Gosto muito desses vasos, acho que fica mais natural, de vários tamanhos. Então, no chão, você pode colocar vários vasos, vários tamanhos. Pode misturar vietnamita, condifibra, vários, se você quiser, materiais de vasos. E várias cores, ou uma cor só. Aí, você que escolhe. Então, os vasos. Para você ter uma altura média, o que você faz? Você pode ter prateleiras, do chão até embaixo. Ou, então, fazer prateleiras. Você pode colocar em cima de livros. E, também, você, para conseguir uma altura, tem muito tripé que hoje voltou. Algumas fábricas estão fazendo aqueles tripés de ferro que tinha na época da avó mesmo. Os tripés ajudam muito nessa altura mediana. E como que você coloca de cima para baixo? Ou prateleiras altas? Ou, então, você coloca gancho mesmo no chão, no teto. Ganchos, vários ganchos. E, de pendura, para ficar aquela sensação flutuante, que não bata na sua cabeça. Mas, que fique bonito. Se você tiver um pé direito alto, fica mais lindo ainda. Você pode usar qualquer dama de pendurada, também fica lindo. Então, aproveite de cima, embaixo da sua casa, desse ambiente que você for fazer o rubanjango. E, vai ficar muito bonito. Os cuidados, você mantém sempre irrigado, nem seco e nem encharcado. Não irrigadina mais, porque está dentro de casa, então, vai molhar muito. E, sempre, borrifar água nas folhas, para não deixar empoeirar muito, que prejudica a transpiração da folha. Quando você for escolher suas plantas, se for as de teto, de te pendurar, as que enchem bastante, crescem, é bem legal. Escolha, se for a prateleira igual essa aqui, que dá para cair, ok. Mas, aí, você vê a altura da sua prateleira, se vai ser plantas maiores ou plantas menores. Então, lembrando que a escolha das plantas é isso. Várias cores, várias texturas, plantas de pendurar, no chão, plantas altas, como o Ficus Lirata. E, você pode, aí, abusar e abusar da criatividade. Sobre a poda, você vai fazer uma poda de limpeza, se tiver, assim, uma folha bem, bem, bem mesmo seca. Porque as folhas amarelas ainda estão levando nutriente para a planta. Então, não tem necessidade de tirar. Quanto a adubação, eu, na minha casa, faço, por exemplo, todo dia primeiro. Então, qualquer adubo que você comprar de manutenção, um 10, 10, 10, maravilhoso, coloca ali uma vez por mês, porque, senão, só a urbano de ângulo está linda, você não coloca adubação e ela vai ficando feia. Porque, na natureza, a planta, ela tem água e nutriente ali da natureza mesmo. Aqui no urbano de ângulo, dentro de casa, a gente confina as plantas em vaso. Então, você tem que dar a água necessária e o alimento necessário que eu adubo para ela ficar sempre bonita. Ok? Combinado? O encharcamento, irrigar demais, deixar água no pratinho, não é legal. As raízes apodrecem. Então, você irriga o tanto que estiver úmido, nem seco e nem encharcado. Plantas de flores no urbano de ângulo é um pouco complicado, porque flores, geralmente, são de sol pleno. Existem exceções que não precisam de sol pleno, que é o antúrio, se você gosta, tem de várias cores, espatifilos, as orquídeas, principalmente as falenopsis, e as bromélias, porque tem bromélias de sol pleno e de claridade. Aí você pede a de claridade. Então, essas quatro são de flores que você pode estar colocando no urbano de ângulo. E as outras plantas de muita flor, geralmente, precisam de sol pleno, não vai ficar legal. O urbano de ângulo. Se você tem qualquer dúvida sobre quais plantas usar, vasos, o que fica legal, o que não fica, você tem que imaginar o seguinte, me manda no direct, escreva nos comentários abaixo que eu te ajudo, e lembre-se que o urbano de ângulo é você lembrar do passado, é lembrar da casa da avó, é você procurar viver dentro de casa bem, feliz, ele é seu. Não existe certo ou errado, existe o seu urbano de ângulo. O seu modo bom de viver. Deixa ali um espaço para você tomar um café, uma cadeira para você sentar, uma coisa assim. Faça o urbano de ângulo, o seu lugar, onde você conecte com o ser superior, e vai ser um lugar de muita reflexão, pode ser o seu lugar de trabalho também, e vai ser muito legal. Faça o seu urbano de ângulo e me conte aqui nos comentários, ou me chame no direct, que a gente conversa. Vai ser delicioso. Gente, muita paz, muita alegria, muito equilíbrio para você e a família. E até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!